Sempre que me deixa assim Saio pela noite afora te procurar Meu coração só quer chorar Dentro da cabeça pensamentos voam Perdido sem saber por onde começar Meu coração só quer chorar Me diga por favor por Deus o que achou assim Onde está o erro que mudou em mim Tira essa dúvida do meu olhar Me diga por favor por Deus que não me esquecer Nosso grande amor ainda não morrer Tira essa dúvida do meu olhar Meu coração só quer chorar Tira essa dúvida do meu olhar Dentro da cabeça pensamentos voam Perdido sem saber por onde começar Meu coração só quer chorar Meu coração só quer chorar Me diga por favor por Deus o que achou assim Onde está o erro que mudou em mim Onde está o erro que mudou em mim Tira essa dúvida do meu olhar Me diga por favor por Deus o que achou assim Me diga por favor por Deus que não me esquecer Meu coração só quer chorar 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 Eu não sei por que estou aqui Há uma chuva de incerteza sobre mim Eu não sei se dou meu coração Se me entrego de uma vez nessa paixão Eu te vejo, mas não sinto o seu toque Não me beija, por mais que eu te provoque Claro como o céu no despertar Lindo como o azul do seu olhar Forte como o sol no amanhecer Eu estou aqui pra amar você Eu nasci pra amar você Eu não sei por que estou aqui Basta ver o seu olhar pra desistir Eu não sei por que insisto assim Tá na cara você não nasceu pra mim Eu te amo sem ter nada de volta Eu sou um anjo guardando a sua porta Claro como o céu no despertar Lindo como o azul do seu olhar Forte como o céu no amanhecer Eu estou aqui pra amar você Eu nasci pra amar você Eu estou aqui pra amar você Eu estou aqui pra amar você Eu was born to give my love to you Eu was born to give my love to you Eu estou aqui pra amar você Sem motivo vou vivendo por aí Por viver Meus valores tão confusos, reprimidos Por você Troco passos sem sentido pelas ruas Sem saber aonde ir E viver já nada mais significa Até já me esqueci Volto para casa onde eu procuro Me esconder De pessoas que acreditam meus problemas Resolver Resolver Mas eu insisto em cultivar sua presença Mesmo sem você saber Ainda espera cada dia a sua volta É só você querer As lembranças As lembranças As lembranças Chegam sempre em noites tão vazias E mexem tanto com a minha cabeça E quando o sono vem O dia já nasceu A distância E tira pouco a pouco a esperança De ter você comigo novamente E reviver aquele nosso grande amor Quantos planos Sonhos feitos sem pedaços Por você Por você De tolice e tanto amor Desperdiçado Por nós dois E na solidão E na solidão Me agargo a qualquer coisa Ainda resta Ainda resta desse amor O dia já nasceu A distância A distância E tira pouco a pouco a esperança De ter você comigo novamente E reviver aquele nosso grande amor As lembranças A distância E tira pouco a pouco a esperança De ter você comigo novamente E reviver aquele nosso grande amor As lembranças A distância As lembranças A distância Amém. Música Vício demais de amar assim Minha timidez tem que ter um fim Preciso perder o medo de falar Pra não te perder vou me declarar Um pouco de saudade quando você sobe Dá uma vontade de gritar seu nome Quase uma loucura, uma obsessão Pra me sentir feliz só tem uma saída Fazer você ficar de vez na minha vida Perto dos meus olhos e do coração Eu te amo Eu preciso te dizer Todo dia, toda noite O meu sonho é você Eu te amo É paixão que não tem fim Vou a vida por um beijo Quero ter você pra mim Música Quero ter um fim Preciso perder o medo de falar Pra não te perder vou me declarar Um pouco de saudade quando você sobe Dá uma vontade de gritar seu nome Dá uma vontade de gritar seu nome Quase uma loucura, uma obsessão Música Pra me sentir feliz só tem uma saída Música É paixão que não tem fim É paixão que não tem fim Vou a vida por um beijo Quero ter você pra mim Vou a vida por um beijo Quero ter você pra mim Música Madrugada em meu olhar Cai a chuva sem parar Reclamo Vento bate no portão Faz frio no meu coração Te chamo Fecho os olhos pra dormir Sonho com você aqui Me engano Dez minutos sem você Saudade me fez parecer Humano O meu corpo pede seu Pra ficar contigo ao meu E arrancar de mim Essa tristeza Igualzinho a luz e o sol Eu vi você Escolhe o lençol Clicando de fazer amor Com a natureza Não dá mais pra ficar assim Desejo se estúdio em mim Tá pouco gosto do seu beijo Ainda está me queimando Não dá mais pra ficar assim Devolva o que roubou de mim E leva embora essa saudade Que está me mandando Contigo, 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 cont Não dá mais pra ficar assim, desejo isso viva em mim. Há pouco gosto do seu beijo ainda está me queimando. Não dá mais pra ficar assim, eu tô bom que roubou de mim. Me leva embora essa salmade que está me matando, continuo te amando, te amando. Não dá mais pra ficar assim, eu tô bom que roubou de mim. Não dá mais pra ficar assim, eu tô bom que roubou de mim. Não dá mais pra ficar assim, eu tô bom que roubou de mim. Seu cheiro no ar, por todo lugar, meu amor te chama, não dá pra esperar. Se chover, ela vai se atrasar, tantos carros e faróis pra trabalhar. Não dá, não dá, não dá, não dá pra esperar. Ela vai tomar seu banho devagar, e depois vai preparar nosso jantar. Não dá mais pra ficar assim, eu tô bom que roubou de mim. Não dá, não dá, não dá, não dá pra esperar. Seu cheiro no ar, por todo lugar, meu amor te chama, não dá pra esperar. De repente o seu olhar, no meu olhar, sobre mesa, sobre a mesa vai ficar. Não dá, não dá pra esperar. A gente vai chamar, a gente vai chamar, não dá pra esperar. 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 Queria tanto te dizer que eu já não te amo. Que seu amor em minha vida foi mais um engano. Até quando eu tenho que fingir, que a minha boca molde de vontade do seu beijo. A gente vai chamar, não dá pra esperar. 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 Estou aqui Preciso refazer a minha vida Não quero ser mais uma sua estrada Só vocês Estou aqui Cansei de ter você pela metade Porque não é amor de corpo inteiro Amor maior que o mundo Verdadeiro Agora vocês, olha Toma cuidado A vida muda o som De repente Toma juízo Me ajude a consertar o amor da gente Toma cuidado Eu posso reverter essa partida Só vocês Toma juízo Me ajude a consertar o amor da gente Aí Eu posso reverter essa partida E nas ruas eu estava mais sozinho Eu já dormia em outros rãs Mas não pude te esquecer O meu coração queimava O meu coração queimava Foda voz Parecia um pesadelo Viver longe de você E é por isso que voltei na nossa casa De saudade toda noite eu chorava E balança assim que eu não vejo E não vai pensar O outro amor assim que machucar E pro meu olhar Se vai me ver soar Quando penso em nós dois Eu sinto raiva do que fiz As brilhanças vem molhar Tudo que eu mais queria estava bem E eu não vi Quanto o inferno é que se vê um paraíso Hoje eu sei tudo que eu quero e o que eu preciso Falando assim quero ver vocês E vai Calma E não vou mais pensar Alcama lá, chupa bonita, Calvi Alcama lá, chupa bonita, Calvi E vai me machucar Diz pro meu olhar Se vai E vai me perdoar Não vou mais deixar Não vou mais deixar O outro amor assim que machucar Diz pro meu olhar Se vai me ver Se vai me perdoar Se vai me perdoar Diz pro meu olhar Se vai me perdoar Eu quero que eu risque meu nome Da sua agenda Esqueça o meu telefone Não me ligue mais Você Eu já estou passando Sempre é bem Você Eu já estou passando Sempre é bem Cansei de ser o seu palhaço Mas eu sempre quis Cansei de ser o seu palhaço Você Eu já estou passando Aqui Por isso eu que decidi O meu telefone Eu já estou passando Eu já estou passando Eu já estou passando Eu quero que eu risque meu nome da sua agenda Esqueça o meu telefone, não me ligue mais Agora Todos seus amores não lhe satisfazem Você que sei seu palhaço Eu cansei, quando você não se sentia feliz Agora Eu cansei, quando você não se sentia feliz O meu telefone pode Eu cansei, eu cansei Eu cansei, eu cansei O meu telefone pode Telefone mundo não pode chamar Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 Que o meu ilumina Oh, flutuando na paixão Não, não sei onde vou chegar Quem será essa ilusão Que eu vivo a buscar Diz pra mim se é você Esse alguém que eu tanto quero Eu preciso descobrir Se é você, meu doce mistério de amor Oh, flutuando na paixão Não, não sei onde vou chegar Quem será essa ilusão Que eu vivo a buscar Diz pra mim se é você Esse alguém que eu tanto quero Eu preciso descobrir Se é você, meu doce mistério O que eu quero é viver você Quero sorrir o teu sorriso Quero pensar os pensamentos seus Você é tudo que eu preciso Diz pra mim se é você Que eu tanto quero Eu preciso descobrir Se é você, meu doce mistério De amor Comer, vá! A como eu quero te encontrar novamente Estou sozinho procurando você A como eu quero te abraçar loucamente Olhar dentro dos teus olhos e dizer Não vivo sem você O tempo passa, cai a noite e o dia vem Tentei fingir, mas não deu pra esconder Ah, eu sonhei nas noites largas com teu amor Provei teu beijo, magoei minha dor Tentei te esquecer, não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Oh, minha paixão sou teu Por mais que eu queira disfarçar como estou O meu coração se nega a sentar Há seu tempo eu não esqueço de te amar A como eu quero te encontrar novamente Estou sozinho procurando você A como eu quero te abraçar loucamente Olhar dentro dos teus olhos e dizer Não vivo sem você O tempo passa, cai a noite e o dia vem Tentei fingir, mas não deu pra esconder Ah, eu sonhei nas noites largas com teu amor Provei teu beijo, magoei minha dor Tentei te esquecer, não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Com minha paixão Não sou teu Por mais que eu queira disfarçar como estou O meu coração se nega a sentar Há seu tempo eu não esqueço de te amar Tentei te esquecer, não deu Tentei te esquecer, não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Oh, minha paixão Sou teu Por mais que eu queira disfarçar como estou O meu coração se nega a sentar Passa o tempo eu não esqueço de te amar De te amar Oh, meu coração se nega a sentar Muito obrigado Em vez de você ficar pensando nele Em vez de você viver chorando por ele Pense em mim Pense em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pense em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Não chore por ele Se lembre que eu há muito tempo te amo, te amo, te amo Quero fazer você feliz Vamos pegar o primeiro avião Com destino a felicidade E a felicidade pra mim é você Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele, não chore por ele Se lembre que eu há muito tempo te amo, te amo, te amo Quero fazer você feliz Vamos pegar o primeiro avião Com destino a felicidade E a felicidade pra mim é você Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele, não chore por ele Em festa de rodeio Em festa de rodeio Não dá pra ficar parado Liga o olho boiadeiro E mulher pra todo lado Eu sou um peão no meio Eu sou um peão no meio Eu sigo apaixonado Ei, 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 companheiro Quem quiser ser o primeiro Tem que ter o braço forte Ei, 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 companheiro Tem que ser o violeiro E também contar com a sorte Quem sabe até ganhar um beijo doce Tá raiva e guiando o roteiro Em festa de rodeio Não dá pra ficar parado Tem que o olho boiadeiro E mulher pra todo lado Em festa de rodeio Coração atravessado Eu sou um peão no meio Eu sou um peão no meio Desse povo apaixonado Em festa de rodeio Não dá pra ficar parado Não dá pra ficar parado Tem que o olho boiadeiro E mulher pra todo lado Eu sou um peão no meio Onde amor pode se transformar em um vício bandido E vai te arrancar tudo E vai te arrancar tudo Te deixa perdido Por ressentimentos Tem um ciclo vicioso De briga, desfechos E revira voltas Acho melhor perder Um pedaço da vida Do que a vida inteira Isso eu garanto Já assisti a esse filme Que sempre termina Com choro e gemido Sinto muito Mas esse clichê Repetido Não rola comigo Acho melhor perder Qual partido perder Você não entendeu Eu te explico de novo Você brinca comigo Vai embora e volta Somos ano e fogo Embate com o lindão Sem nada em comum Já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso Que divide a gente No meio da alma Feito um maremoto Que sacode tudo Bagunça minha calma Fechando o indeciso O sentimento Fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas E vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos Uma nova história Acho melhor pararmos Contudo menos de nos ver De deixar agora Acho melhor perder Qual partido perder Você não entendeu Eu te explico de novo Você brinca comigo Vai embora e volta Somos água e fogo Embate com o lindão Sem nada em comum Já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso Que divide a gente No meio da alma Feito um maremoto Que sacode tudo Bagunça minha calma Fechando o indeciso O sentimento Fica em reviravoltas Te amo e não te amo Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas E vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos Uma nova história Acho melhor Acho melhor pararmos Com tudo menos de nos ver E nos beijar agora Não vou ficar até amanhecer De cara amarrada De cara amarrada Brigando com você Tô noutra praia Mudei de opinião O amor é coisa boa Se pros dois for muito bom Se vier Venha sorrindo Me conquistar Me pertencer Não vou ficar fingindo Que aceito tudo de você Dessa vez Tenho razão De não querer Voltar atrás Você passou dos limites Seu ciúme foi demais O amor é perigoso Pra quem só quer guerrear É arma poderosa Na mão de quem não sabe amar Jogo de orgulho Nada a ver Tentei de tudo Pode crer Mas se ter paz no amor Os dois tem que ceder Não vou ficar até amanhecer De cara amarrada Brigando com você Tô noutra praia Mudei de opinião O amor é coisa boa Se pros dois for muito bom Se vier Venha sorrindo Me conquistar Me pertencer Não vou ficar fingindo Que aceito tudo de você Dessa vez Tenho razão De não querer Voltar atrás Você passou dos limites Seu ciúme foi demais O amor é perigoso Pra quem só quer guerrear É arma poderosa Na mão de quem não sabe amar Jogo de orgulho Jogo de orgulho Nada a ver Tentei de tudo Pode crer Pra se ter paz no amor Os dois tem que ceder Jogo de orgulho Nada a ver Tentei de tudo Pode crer Pra se ter paz no amor Os dois tem que ceder Não vou ficar Até amanhecer Ficar amarrada Amigo locutor Eu peço por favor Alquino ralada Essa música dela Que eu fiz pra ela Do jeitinho dela Amigo da TV Eu conto com você Eu conto com você Daquela vez Abre os olhos na terra Que chamam por ela Que choram por ela Eu sei que ela vai perceber A dor O amor deste meu coração Nas ondas do rádio e TV Gritando em meu peito Gritando em meu peito Gritando em meu peito Se esta canção Se esta canção Me cantou Tocar em seu coração Tocar em seu coração Vai canção Vai canção Vai dizer Pra ela voltar De novo pra mim Vai canção Vai dizer Pra ela voltar De novo pra mim Amigo locutor Eu peço por favor Alquino ralada Essa música dela Que eu fiz pra ela Do jeitinho dela Amigo da TV Amigo da TV Eu conto com você Daquela vez Os meus olhos na terra Que chamam por ela Que choram por ela Vai canção Vai canção Vai dizer Pra ela voltar De novo pra mim Vai canção Vai dizer Pra ela voltar De novo pra mim De novo pra mim Vai canção Vai canção Vai canção Vai canção Vai canção Vai canção Obrigado.